A passagem de um cometa por vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, proporcionou um belo espetáculo. Teve até gente que aproveitou o momento para pedir a noiva em casamento. O fenômeno é raro. Isso é visto no Hemisfério Norte a cada 6.800 anos. Por isso, o americano Johnny Coteira, de 33 anos, não perdeu tempo. Ele levou a namorada, Erika Pendrack, de 26 anos, para observar o cometa e, durante a passagem, fez o pedido de casamento. Eu saí para procurar um cometa e voltei para casa noivo, brincou o jovem. A foto que eles fizeram do momento do pedido ganhou as redes sociais e teve milhares de compartilhamentos em todo o mundo. O pedido compensou o cancelamento de uma viagem que o noivo tinha programado justamente para surpreender a namorada, com o pedido de casamento.